Silvia foi pega de surpresa na manhã de hoje quando veio comprar as passagens para São Paulo. A autônoma que viaja quatro vezes por mês vai sentir no bolso esse aumento. Muito, muito desprevenida, sem ter, como se diz, comunicado, né? Foi uma coisa que eu acho que um pouquinho absurdo esse aumento. Seu Rômulo também se assustou com o aumento. Por sorte, não veio com valor contado para fazer a viagem e interou o restante. A aposentadoria não acompanha os aumentos que tem das outras coisas. Eu viajo, às vezes, duas vezes no mês para São Paulo, às vezes viajo para outros lugares. No ano passado, o reajuste era para ocorrer em junho de 2013. Não aconteceu porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu por bem adiar esse aumento devido às manifestações. O reajuste aconteceu em outubro do ano passado. Agora, este aumento vem reajustar os preços das linhas que percorrem mais de 75 quilômetros, sendo elas interestaduais e internacionais, recuperando a inflação de mais de 4%. A 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